Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha sala gamer e também vou mostrar o meu PC. Vou falar pra vocês os pontos positivos e negativos, né? Quanto tempo eu demorei pra juntar todos esses itens, tem várias curiosidades. São mais de 22 anos, aqui é a minha área de trabalho e tanto também minha área de trabalho e lazer, né? Isso aqui é a sala da minha casa mesmo, né? Porque quem coleciona tem esse estilo de vida. Então, sem enrolação, esse aqui é o meu hack game, tá? Essa daqui é a minha área de lazer, né? Aqui estão todos os videogames que eu gosto e os mais populares também que eu uso pra jogar, tá? Inclusive, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre cada videogame desse aqui mostrado, tem um vídeo de cada um no canal do colecionador. Por isso, já se inscreva no canal, deixa seu like que isso ajuda demais. Vamos começar por aqui, ó. Esse aqui é um dos videogames que eu mais gosto e olha que eu não tinha pretensão de comprar ele. Esse aqui é um Pioneer Laser Active. É, isso aqui tudo é um videogame de origem duvidosíssima. Eu nem sei qual que é o botão que aperta aqui. Ah, tem um botão que você aperta aqui e sai a gaveta, mas não é esse. Ah não, é esse aqui, ó. Deixa eu ver. LT. Acho que é esse aqui, ó. Ó que da hora. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é um Mega Drive. É, isso aqui é diferenciado no rolê. Eu liguei ele nessa televisãozinha rosa aqui, ó, da Disney. Aqui eu tenho uns CDzinhos, né, das meninas dos meus sonhos, né, tudo japonêsinho, né. Esse aqui é uns CDzinhos daqueles pequenininhos CD de música, né. Esse aqui, na verdade, é demo, né. E tem um CD... Esse aqui é o jogo dele, tá. Esse aqui é um jogo de Pioneer Laser Disc. É gigantesco esse CD, né. Então, é um aparelho bem legal, né. Só que caro e dá muito problema. Então, é meio complicado você comprar um desse. Mas, se aí eu conseguir uma oportunidade e emoções fortes podemos sentir. Eu tenho um Sega Saturno desbloqueado aqui, ó. Ele tá desbloqueado pra ler CD piratinha. Por que eu não coloquei um Ferreur, que é o desbloqueio dele? Porque eu falei que eu só ia colocar o Ferreur depois que eu salvar a Shining Force 3. É meta de vida. Tamo nessa luta. Nós temos aqui um Nintendo 64 e um Wii U. O Wii U foi só Kobe ali. Então, o único lugar que deu pra eu colocar o Wii U foi ali. E o 64 eu destravei ele com um cartão de 250 GB. Coloquei o FUN7 em um milhão de rack. Tá top. Então, os quatro controles e tudo. O Dreamcast eu destravei por uma GDMU. Tem muita gente que usa, que põe direto. Esse aqui eu consegui uma carcassinha na época. Acho que vende no Mercado Livre. Tem dois cartões aqui de 128 GB. Eu ainda vou fazer o FUN7 dele. O GameCube é um videogame que eu menos uso. E tá aí na coleção. Ocupando espaço. Mas eu acho que vou tirar ele e vou colocar um mais top aí. Mas é difícil achar um mais top, né? Com mais jogo, né? Pra jogar. Apesar que quem tem um Wii, tem um Wii U, né? Já sabe, né? Não precisa de um GameCube. Aqui, eu tenho aqui um Xbox clássico, né? Todos os consoles, quase todos eles estão ligados, né? Ó, aqui é uma telinha LCD do Xbox clássico, né? E esse Xbox meu, ele tem dois teras. Desses dois teras, ele tem 30... Dos dois teras, tem o FUN7 completo, né? De todas as regiões. Tem 30 emuladores. Cada emulador tem o FUN7 de cada videogame pequeno. Mega Drive, Master System, Nintendinho, Super Nintendo, né? E aí, só tá faltando mesmo colocar... Se eu soubesse... Esse aqui são dois teras. Se eu soubesse que dava pra colocar seis teras, eu tinha investido nele, que tinha colocado o FUN7 do Play 1 aqui também. Mas fica pra uma outra conversa. Aqui tem aqui, ó, um Street of Rage, que é um remake de um game de um borracha lá na Feira do Rolo. Eu não sabia que tinha esse jogo, né? Mas tem, né? Um port dele pro Xbox clássico. E eu falei pra ele que eu não tinha. Ele pegou e me deu o CD, né? Então, eu ainda tenho 30 GB, mas não tem esse jogo. Mas agora eu tenho esse jogo. E emoções fortes podemos sentir. Aqui tá um dos videogames que é bem cobiçado por muita gente. Aqui é um Mega Drive, um Sega CD, um 32X. E aqui é o Sega CD de gaveta e o de tampa, né? E são consoles que dão problema, né? Mas esses meus foram todos revisados pela Gamescare. Inclusive, quem quiser uma assistência técnica de qualidade e de confiança, eu deixo o link da Gamescare na descrição desse vídeo, tá? Então, a Gamescare arruma meus consoles. E aqui, ó, eu tenho um Mega Drive. Esse Mega Drive eu fiz um vídeo bem curioso. Um Mega Drive de 10 mil reais. Por que, colecionador? Porque eu mostro vários e vários itens e modificações que foram feitas nele, né? Mas eu vou deixar o card aí pra vocês verem, tá? Aqui nós estamos o Mega Drive. Estamos com os dois controles sem fio da 8-bit 2 ali em cima, né? Mas eu também tenho o sensor, que eu não sei onde tá o sensor, né? Esse aqui é o sem fio original da época. Temos o Mega CD, esse é o verdadeiro. Temos o Karaoke do Mega Drive, que é difícil. A telinha, a telinha não, a caixinha de som do Mega Drive, que assim, não era comercializado, né? E temos aqui um Mega Drive Pro. Esse aqui é o cartão mais poderoso do Mega Drive. Não vou tirar ele, não. E ele tá com um cartão de 512 gigas. E eu já utilizei mais de 400 gigas, né? Com toda a existência que já foi lançada pra Mega Drive até hoje. Aqui tá uns consoles bem bonitos, né? Da minha coleção, né? Vocês já viram esse controle aqui, ó, de Playstation 1? E esse aqui é diferenciado no rolê, tá? Esse aqui é o meu Playstation 1, com telinha LCD. Vamos ver se ele vai ligar ali. Ó, se você queria fazer eu passar vergonha. Tá ali o Playstation... Eita pecha, a bateria tá nas últimas já ali, ó. A bateria já tá nas últimas. Ele vai tentar reiniciar, mas a bateria tá nas últimas. Confia. Mas não dá nada, né? Desliga ele aqui, né? E aqui tá um controle em NTT Data. É um controle com teclado numérico pra aposta de corrida de cavalo. E, mano, é muita brisa esse aqui. Temos aqui um S2 SNES também, com a existência do Super Nintendo. Um bilhão de hack. Eu tenho um vídeo do Everdrive perfeito. Eu coloquei aqui também os controles sem fios de Super Nintendo da 8-bit do. Que esses, mano, esses aqui, esses controles aqui é top demais, mano. Tanto a linha do Mega Drive como a do coisa... A do Mega e a do Super é muito bom. Punto negativo é aquele monte de fio lá atrás, lá, ó. Um abraço pro borracho do Rio de Janeiro ali, ó. É, caramba. Aí a gente vê aqui, ó, um Playstation 2. Esse Playstation 2, qual que é a ideia dele? Ele é um Playstation 2 com dois teras, né? Eu... Mano, eu se matei pra fazer isso aqui. Cê é doido, mano. E eu consegui uma telinha LCD pro Playstation 2 também, né? E em cima dele, ele tá com um controle com telinha LCD, né? Tudo isso aqui que eu tô falando e mostrando pra vocês tem vídeo no canal do colecionador. É bem legal esse Playstation 2 aqui. Ele tem mil jogos, né? E o Playstation 2, ele tem quatro mil jogos. Mais de quatro mil jogos na biblioteca oficial. Então, mano, não dá pra ter tudo e também não acha tudo na internet, né? Agora tem aqui uma cerejinha do bolo. Vamos ver se ela liga aqui. Esse aqui é um Sega Nômade, tá? Esse Sega Nômade, ele é um... Deixa eu ver se dá pra apertar aqui. Start, né? Ah, mas dá pra tirar, cara. Esqueci. Tá com a bateria aqui, ó. Muito legal. Esse aqui tá com a ROM do TAS. Tá utilizando aqui um Everdrive X7. É o segundo Everdrive mais poderoso que tem. Aqui tá a TAS e o jogo joga sozinho, tá? Tá com a bateria Nômade, tudo certinho. E aqui a gente tem um PSX. Esse aqui é um Playstation 1 e Playstation 2 ao mesmo tempo. E ele é editor de vídeo, editor de imagem, editor de som. Esse aqui é uma proposta muito louca. É uma divisão da Sony lá do Japão. Tem vídeo no canal do colecionador. Explicando, falando sobre esse monstro aqui. Tem um controlezinho piratinho de R$28,00. Que eu gosto sempre de destacar que eu paguei R$28,00 nele. Porque ele é muito louco, mano. Então é muito legal. Eu vou mostrar aqui. Calma, antes de eu mostrar meu computador. Vou deixar aqui no cantinho. Antes de eu mostrar meu computador e essa parte aqui. Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal. Se inscrever, deixar seu like. Porque isso me ajuda demais. Então dá essa força aí pra gente. Que tem uma curiosidade bem legal que eu vou mostrar pra vocês na tela. Ali na hora que eu for pro computador. Bom, vou deixar o Nomad aqui, ó. Vou desligar ele. Aqui em cima. Olha que bagulho louco aqui, mano. Vou chegar aqui em cima ainda. Calma. Nós temos aqui, ó. O Nintendo Wii com telinha LCD. Eu sou um dos amantes das telinhas LCDs. Eu tenho a do Wii. Eu tenho a do PlayStation 2. Eu tenho a do Xbox clássico, né. Eu tenho a do PlayStation 1, né. Eu tenho a do PlayStation 3 que eu vou chegar aqui. E falta pra mim a do GameCube, mano. Mas eu não consigo achar a do GameCube. Só acho ela arregaçada. Não acho com preço legal. Então é foda. PC Engine eu consegui turbinar ele com EverDrive. Toda existência. Tudo dentro de um cartão. Eu consegui também esse adaptador pra colocar aqui a imagem a ver. E super vídeo pra melhorar a imagem mais ainda. E eu consegui um multitap e os cinco controles. Venci na vida. Esse aqui deu muito trabalho pra mim conquistar. Foram 22 anos de luta, mas Favela venceu. Põe no comentário. E o Wii também tá bonitão. Inclusive tem um suporte pra você transformar o seu Wii com carcaça de Xbox One. Depois você pesquisa na internet. É legal isso aí, mano. Eu gostei pra caramba, mas eu não consegui achar pra comprar. E aqui o PlayStation 3. Pra quem não sabe, todos os videogames tem uma telinha LCD. O PlayStation 3 é um dos que tem a telinha LCD muito bonita. E o Mega Drive que eu tô sempre gravando vídeo aqui. Que é recentemente. Os caras criaram uma telinha LCD para o Mega Drive. Essa daqui é top demais. Achei show de bola esse aqui, mano. E não podia faltar na minha Game Room, né. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu PC. Só que antes de eu mostrar o PC. O que mais? Aqui é a bagunça aqui da sala. Mostraria. Ali é o quadro. Tem conta pra pagar ali pendurada. Aqui é o PC Gamer aqui que eu uso. Eu não digo nem PC Gamer porque dificilmente eu jogo nesse... Tem um caralho essa. Corta. Vou mostrar aqui. Ué, volta. Aqui, ó. Eu não... Dificilmente eu jogo nele, né. Mas eu sempre procuro fazer essa instalação. Colecionador, essa hack sua é muito bonita. Como que eu faço? Onde você comprou ela? Bom, essa daqui foi feita pela Marcinarias Luzi. Então, quem se interessar, o link da Marcinarias Luzi está na descrição. Foi feito sob medida. Eu pedi assim, mas eu pedi errado ainda. Porque eu não sabia. Eu esqueci que os videogames eles têm controles. E os controles dos videogames, ficar tudo atrás dos videogames fica bagunçado. Eu deveria ter lembrado de ter feito um suporte pra guardar. E eu fiz. Aqui atrás tem uma parte pra você guardar os controles. Uma base que você levanta. Só que como vocês podem ver, tá cheio de coisa. Já não ficou tão propício. Eu deveria ter feito gavetas na época. Eu não acabei imaginando isso, né. Aqui, a parte aqui, ó. Tem aqui o adaptador da GameScare. Conversor aqui pra mim mandar a imagem pro computador. Lá atrás, mano. Mano, aqui é um ninho de gato, pai. Aqui vai pegar fogo em tudo, qualquer hora. Eu creio de corpo e alma, mano. Isso é maluco, mano. Tem um milhão de coisa ligada. Um milhão de adaptador. Tem tomada. Todas elas vão sinalizadas, assim. Eu sinalizo porque depois pra mexer, mano. Aqui eu vou tentar dar uma erguidinha só pra vocês verem. Ixi, desliguei ali, ó. Olha, ó. Mano, tá tudo guardado ali, ó. Mas desligou o videogame aqui, ó. E aí vem tudo passando por debaixo da escada e vem outro ninho de gato ali, mano. Meu Deus do céu. Vou mostrar porque nem tudo são flores. Eu coloquei uns leãozinhos também pra ficar bonito, né. Uma coisa que eu queria mostrar, que a Marcinarias Luzzi fez também, foi esse teclado aqui, ó. Essa hack aqui pro PC. E ela fez aqui pra mim com dois... Eu pedi pra ele fazer com dois suportes pra teclado. Por que, colecionador? Porque eu tenho problema de verdade. Eu uso meus problemas. Né. Então aqui é mais pra edição. E aqui é mais pra jogar. Esse aqui é o teclado da Tectoy. Controle M30. Controle da Sega. Aqui embaixo meus controles da TV. Né. Eu uso o teclado da Tectoy pra fazer tudo. Aqui tem um teclado sem fio... Um mouse sem fio... Perdão. Um mouse da Tectoy. Um mouse sem fio e um mouse normal. Né. Pra mim agilizar nas edições. Né. Às vezes eu tô... Eu tô meio... Ah. Às vezes eu tô aqui. Eu sento aqui no sofá. Aí eu quero assistir um filme. Eu sento aqui, ó. Pá. Senta aqui. Vem, pega o mouse sem fio. Vou trocando e vou assistindo. Tá ligado? Aí tem a nossa lixeira ali embaixo ali. O gabinete. Um abraço pro Leandro Oliveira. Valeu, Leandro. Esse suportezinho, ó. Essa canequinha foi o César que deu lá de Fortaleza. Obrigado, César. Tamo junto. Ó. Esse suportezinho pra celular. Mano. Parece um bagulho bem simples. Mano. Mas é. E tipo, adianta molado. Você tá aqui. Sentado aqui. Editando. Ah, não é a cadeira. A cadeira tão macia. Tão preparada. Tão disposta. Gente, hoje você não me escapa, hein? Aí a gente chega aqui, ó. Ó que legal. O meu Mega Drive. Ele é diferenciado no rolê. Porque eu ligo o meu Mega Drive por aplicativo, ó. Ó que da hora. Viu? É, caramba. Orra, mano. Nós é ruim. O cabelo ajuda, né, mano? Sabia dessa daí que dava pra ligar o Mega Drive pro aplicativo? É, caramba. Desligamos o Mega. Já era, pai. Confia. Ó. Vou mostrar ao vivo aqui, ó. Pra vocês aqui, ó. Não vou apertar o botão, ó. Viu? Ó, caramba. Aqui, ó. Desliga. E agora liga. Nós é ruim o cabelo ajuda, pai. Confia, mano. Põe, confia no comentário, mano. E aí, o nosso setup aqui é um processador de terceira geração, né? Um AMD, né? Tem 16 GB de RAM. E eu não entendo nada de computador. Eu não entendo nada. Meus amigos me ajudam aí nas configurações. Porque eu sou uma perdição pra computador, né? Eu não sei de nada. Se você me perguntar que computador que é o meu, eu falo pra você que ele roda Mortal Kombat 11. É. Que é o jogo mais pesado que eu testei nele. E pra mim, Favela venceu e poucas ideias. Não tenho o que comentar. Né? Mas foram aí 11... 11, não. 22 anos, né? Colecionando dessa alegria. Alguns consoles eu achei que eu não ia conseguir, né? E essa daqui é uma parte da minha coleção, né? Eu procuro deixar tudo instaladinho, tudo bonitinho. Por quê? Porque na hora de jogar, você só usa a chave seletora. Cadê a chave seletora? Deve ter caído aqui, ó. Aqui é uma das chaves seletoras. A outra tá lá embaixo caída lá, ó. Tá vendo? Então é mó linha de gata ali. Você só usa as chaves seletoras pra você mudar. E aí você muda. Ah, quero Xbox agora. Vou jogar Saturn. Aí você muda pastela. E aí vai indo. E isso ajuda demais. Porque você não perde tempo instalando, indo lá atrás. Então, como eu já tenho um cantinho já pra isso, né? Eu vivo disso, né? Eu consegui juntar o útil com o agradável, né? Fazendo esse rolê dar certo, né? Então eu consigo... Hoje eu trabalho com YouTube. E aí eu tenho meus consoles ali. Eu não gosto de jogar em emulador. Por quê? Porque aqui foram 22 anos. E aí eu jogar no emulador é 22 anos perdido, né? Então eu procuro sempre ter os adaptadores. Pra eu mandar a imagem pro PC e jogar direto do console. Dá mais trabalho. Gasta mais. É bem mais fácil abrir um emulador. Mas respeita a minha doença, pai. Eu tenho esse problema, ó. De verdade. É uma brincadeira. Fala pra eles aí, mano. Mas é ruim, o cabelo ajuda. Bom, se você assistiu esse vídeo até agora, até o finalzinho, digita a palavra SALA. Que assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro. E é um borracha emocionado. Lembrando que os links da Gamescare e da Marcinarias Luzi, que foi ele que me apoiou logo no começo aí. Me deu essa força aqui, ó. Né? Porque quando a gente tava lá com 8, 9, 10 mil inscritos, borracha deu uma força pra nós. Então a gente tá crescendo. Tamo quase com 40. A gente também não pode esquecer de quem apoiou a gente. Beleza? Palavra-chave, SALA no comentário. E aí, fala pra mim qual é o console que falta ainda na sua coleção. E se você pretende fazer um cantinho gamer como esse. Beleza, rapaziada? No próximo vídeo eu vou mostrar o meu quarto gamer. Valeu? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Que demais! Tchau, tchau. Fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.